Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou trazendo aqui um vídeo, uma questão do SPA-S que cai muito e essa questão aqui é exclusiva do SPA-S, é bom salientar que essa questão aqui pode estar na prova de vocês, tá bom? Um grupo de pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a forma de escolha de seus médicos As respostas obtidas foram registradas no quadro a seguir A gente tem um quadro aí que tem o título como você escolhe seu médico Aí tem os motivos e também tem o percentual, no caso a porcentagem representando a quantidade quanto aos motivos Proximidade, indicação, disponibilidade, atendimento telefônico, outros motivos Então assim, primeiro vamos anotar o seguinte O que é um gráfico de pizza? É um gráfico que tem um formato circular Como se fosse uma pizza, certo? E ele é fatiado, né? Dependendo do percentual das informações da questão, tá? Isso aqui pessoal, é interessante vocês saberem, tá? Pensa o seguinte, imagina que é uma pizza mesmo, né? E eu dividisse essa pizza no meio Se eu dividir ela no meio E eu pintar essa parte aqui E eu pedir pra representar o percentual dessa parte aqui Você iria me dizer que isso aqui representa 50% Óbvio, né? 50% que é a metade Concorda? Agora se eu pedisse pra você Me mostrar o percentual desse pedacinho aqui Que no caso é a metade da metade É um quarto dessa pizza aqui Eu queria só esse pedacinho aqui Vou até colocar de uma outra cor Esse pedaço aqui Facilmente você falaria Que isso aqui representa 25% Tá isso? Se isso aqui é 50% Esse pedacinho aqui é 25% Tá? 50% Então isso aqui vai ser 25% Por que eu tô falando isso? Com esse conhecimento Você consegue resolver essa questão E qualquer outro que possam vir aí Certo? Quando fala de gráfico de pizza Ou gráfico de setores Que é o mais correto Por exemplo Proximidade Se a gente olhar bem Proximidade tem 22% Certo? Isso quer dizer o que? Que se eu fizesse um gráfico de pizza Pra representar Tá feio vir aqui Pra representar Esses 22% Eu fazeria dessa maneira Eu sei que aqui vai ser a metade Não é isso? Metade Tá? Metade, metade Eu sei que isso aqui É 25% Né? Então se eu quisesse representar 22% Seria mais ou menos Aqui, ó Não seria Os 25% Porque 22% É menos que 25% Então eu teria Esse pedacinho aqui Ou seja Não passaria Dessa metade aqui Tá? Não passaria Esse pedacinho aqui O que a gente nota com isso? Se eu disser que isso aqui É 22% Com isso Eu posso analisar Todas as opções Certo? Porque essa questão aí É uma questão de análise E interpretação De gráficos Tá bom? Essa questão aí Ela Trabalha Né? Principalmente Associar Informações Representadas Em listas Ou Em tabelas Aos gráficos Que os representam E Vice-versa Então assim O que a gente vai notar Nessa questão aqui Pra poder responder Olhando esse percentual A gente olha o seguinte No item A Quando fala de proximidade Certo? O percentual Que tá na área cinza Tá maior Certo? Tá maior do que Essa metade aqui Tá passando Então isso aí Seria mais de 25% Certo? Então o item A Já não é o item correto Indo Para o item B A gente nota também Que passa desses 25% Então o item B Também não está correto Indo para o item C Também passa Né? Desses 25% Ficamos aí Com o item D Que olhando Né? Obviamente Tá menor Que 25% Então vai ser Esses 22% Tá? Então pessoal É o item D A resposta aí Certo? Vou colocar até aqui Item D A resposta correta Para essa questão O que que a gente nota? A gente nem precisou Olhar para a indicação Disponibilidade Atendimento telefônico Outros motivos A gente não precisou Por quê? Só com essa informação Que eu falei Para vocês aqui Vocês conseguem resolver Né? Então assim Na item Quando tiver alguma questão Desse tipo Eu vou olhar Para esses dados Que tu me falou aqui Eu sei que 50% É isso aqui É a metade 25% É a metade Dessa metade Será isso? Então com base Nesse referencial aqui Eu consigo resolver Esses tipos de questões Aí Tá? Olhando sempre Para o número Mais próximo aqui No caso Eu olhei para 22% Pessoal Eu sei que eu falei demais Né? É uma questão bem simples Mas eu precisei falar isso Porque às vezes Um detalhe Né? Você consegue matar A questão Tá bom? Pessoal Eu vou ficando por aqui Para você que não deixou o like Deixa o like agora Tá bom? É isso aí Muito obrigado Valeu!